Moro bim, moro DJ, pode lapidar Tira a faca e me espetar Não vai muito lá Eu vou ter taxis Nilson cheque, da mata cheque Agora tu gai me chegou E eu faço uma conta vez Eu sou do beat Se ela baixar, vou baixar Se ela subir, vou subir Se ela baixar, vou baixar Se ela subir, vou subir Sim deletou, colocou Sim deletou, colocou Sim deletou, colocou Se ela baixar, vou baixar Se ela subir, vou subir Se ela baixar, vou baixar Se ela subir, vou subir Sim deletou, colocou Sim deletou, colocou Sim deletou, colocou Sim deletou, colocou Na cara da esse beijosa Na cara do esse beijoso No facebook e me mataram Tiktok e minha seguidora Pessoa medita e quiser correr Baixa, 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 baixa Ei, subi, subi, subi Vamos lá baixar, vai nas calma Vamos lá baixar, vai nas calma Um milhão Da mata cheque, toma Se ela baixar, vou baixar Se ela subir, vou subir Se ela baixar, vou baixar Se ela subir, vou subir Se ela baixar, vou baixar Se ela baixar, vou baixar Se ela baixar, vou baixar Se ela baixar, vai nas calma 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 Se ela baixar, vou baixar Se ela baixar, vou baixar E a mulher é bonita, rica por natureza E ela te gosta, te gosta, te baixa, te baixa, que guita, aleluia Amém, amém E eu faço o mundo, amém Se ela baixar, vou baixar Se ela subir, vou subir Se ela baixar, vou baixar Se ela subir, vou subir si mereczas colocou Pana se mereince colocou Se mere cantidad colocou Pana se mereince colocou Se ela baixar, vou baixar Se ela subir, vou subir Se ela baixar, vai baixar Se ela subir, vou subir Pana se mere journey colocou Pana se mere nadzieję colocou Se mere hangaונico DJ Balanqui sola DJ Mike Luanda pediu O blog de O pavô da atualidade O blog de das maracutais